Oi, eu sou o Nepô e eu prometo que esse é o último vídeo de comemoração de alguma coisa qualquer nesse ano, sério. Tipo, teve muitas comemorações nesses últimos 30 dias, teve meu aniversário, teve tipo 10 mil inscritos e agora tem mais uma comemoração. E eu prometo que é o último vídeo de comemoração e depois disso eu vou entrar num modo de produção nervoso, tipo, todo dia produzindo coisas legais pra vocês com uma qualidade incrível. Então, a comemoração de hoje, ou de ontem na verdade, porque eu tô fazendo esse vídeo 11h20 da noite, porque hoje foi um dia muito ocupado, cara. Eu tava gravando a entrevista com o Paulo Vitor de Magic, que tá aqui no meu computador, amanhã vai estar online, e eu gravei o podcast com o Marduk hoje também, então tipo, eu fiquei o dia inteiro gravando coisas, só que eu não gravei o mais importante que era esse vídeo. Na verdade, o mais importante é conteúdo pra vocês sempre, né? Então, tá valendo, de qualquer jeito. Então, se você assistir esse vídeo amanhã, esse vídeo na verdade era pra ter subido ontem, mas de qualquer jeito, a comemoração é de... Um ano produzindo vídeos de Hearthstone no YouTube. Uhuuu! Aêêê! Então, cara, passou muito rápido, sério. Nem parece que um ano atrás lançou o beta fechado e eu comecei a jogar Hearthstone. Eu queria, tipo, agradecer a vocês, então, tipo, parabéns pra todos vocês, porque se não fosse pela comunidade, se não fosse por vocês estarem aqui acompanhando, incentivando e participando das conversas que rolam no chat, no Facebook, no Twitter, cara, isso não estaria acontecendo. Então, muito obrigado mesmo, de coração, isso significa muito pra mim, e eu espero realmente que esse canal sobreviva por muitos anos, porque, sério, eu tô adorando essa viagem e tá sendo muito, muito divertido. E, é claro, eu não poderia deixar de agradecer a Blizzard, porque, cara, eles estão apoiando pra caramba, e se não fosse por eles terem lançado esse jogo incrível, que eu fiquei viciadíssimo, o canal não existiria, e vocês não estariam aqui conversando comigo, e eu não estaria aqui conversando com vocês, e nada disso estaria acontecendo. E, lógico, que com um ano de YouTube, algumas coisas precisam mudar e devem sempre melhorar com o tempo, então, resolvi fazer algumas pequenas alterações no canal, e eu acho que vocês vão gostar de algumas delas, ou, espero que de todas elas. E eu tô até usando a minha camisa do Hearthstone aqui, cara, tipo, pra comemorar, sério, essa camisa é muito legal, muito, muito foda. Bom, a primeira mudança no canal é que a gente vai trocar a fonte, a gente vai usar uma fonte nova, chamada Edge Interlock, essa fonte aqui, toda quebradinha, pra cima e pra baixo, brincalhona, mas é uma fonte muito divertida, e que vai deixar as coisas muito mais legais, e vai me dar muito mais liberdade criativa pra criar coisas legais pra vocês. Então, aproveitei pra usar essa nova fonte, pra criar um novo logo pro canal do Nepo. Uhul! Então, esse é o novo formato do nome, e vocês vão perceber que eu tirei o acento do Nepo, porque eu começo todos os vídeos falando Oi, eu sou o Nepo. Só que, pro canal do Nepo, acho que não é tão importante ter esse acento, porque Nepo é do meu sobrenome, Nepomuceno, então, como tem essa redução pra Nepo, geralmente é bom colocar esse acento pras pessoas realmente saberem como fazer a pronúncia. Mas, todo mundo fala de qualquer forma, então, um azar. As cores dá pra brincar também, então, eu resolvi usar, tipo, branco e amarelo, que são as cores que eu tô usando pra tudo, e com preto de fundo sempre, mas eu também poderia utilizar ele invertido, amarelo com branco, mas eu gostei mais desse aqui, branco com amarelo. E também tem uma textura muito sutil aqui no fundo, que vocês podem ver, que dá pra usar em diversas coisas, em diversas aplicações. Então, esse é o novo logo, espero que vocês tenham gostado. Então, no futuro, dentro dessa semana, dos próximos dias, se vocês entrarem no YouTube, vocês vão ver ele aplicado nesse formato. E também, o vídeo de introdução do canal já tá bem velho, já tem mais de um ano. Então, esse vídeo vai sair, e eu vou fazer um vídeo novo, apresentando o canal, com uma nova proposta. E eu acho que vocês vão gostar, vai ficar bem mais curtinho também. Então, essa é a fonte aplicada, dá pra fazer várias brincadeiras com ela. Então, dá pra você ver aqui, como que fica o Rue 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 Rue. Então, dá pra fazer muitas coisas legais. E eu acho que vocês vão gostar das imagens, e das telas que eu vou produzir com ela. Outras aplicações, aqui, tipo Hearthstone, canal do Nepo, eu sou o Nepo, dá pra fazer muita coisa. E ela funciona bem, em todas as cores, no positivo, negativo, e vice-versa. Então, a princípio, parece que a fonte é meio confusa, tem muita coisa acontecendo, vai pra cima, vai pra baixo. Pode ser que ela fique um pouco ilegível, mas eu só vou usar ela em títulos, e em coisas que eu quero realmente chamar atenção. E eu vou brincar bastante com a cor, pra não ter esse problema pra vocês. Então, tá aqui a última aplicação dela, pra você ver como que vai funcionar, a fonte combinada com a Bebas, que é a outra fonte que eu utilizo. A Edge Interlock, eu só vou usar ela pra títulos, e coisas grandes que chamam atenção. E, pra dar mais leitura, nome de pessoas e essas coisas, eu vou usar a Bebas. Então, vai parecer mais ou menos assim. Então, o que mais que vai ter de novidade no canal? Mais resolução, isso mesmo. Primeiro que, as cartas que eu utilizava antigamente, eram cartas que eu pegava do All Red, pra usar nos vídeos, e, como vocês podem ver, a resolução dela é muito, muito baixa. Então, as cartas do lado direito, são cartas em Full HD, que eu mesmo fiz, tirando screenshot de carta, carta por carta no jogo, e recortando todas elas individualmente, pra preparar um arquivo incrível, com as cartas em Full HD. E, se vocês perceberem na carta, atrás do texto, de descrição ali no final de cada turno, evoque, blá, 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 tem o símbolo de Naxxramas, na minha versão. Porque, esses símbolos são importantes, pra representar, de que edição, ou de qual expansão, que as cartas vieram. E, nas cartas do All Red, não tem isso. Só tem uma marca d'água deles ali, que é horrível. E a melhor notícia, dessas cartas em Full HD, é que elas estão disponíveis, para download. Então, se vocês quiserem utilizar, essas cartas, de qualquer forma, usar em algum artigo, em algum vídeo, publicar no Facebook, imprimir pra jogar, com as cartas físicas, e, sei lá, o que vocês quiserem fazer, vocês podem baixar essas cartas, vai ter um link no meu Facebook, e, no fim, também vai ter um link na caixa de descrição, aqui embaixo, pra vocês baixarem. E, sabe, usem à vontade, totalmente aberto, livre, não precisa me dar crédito pra nada. Eu só quero que vocês, se vocês forem produzir conteúdo, pense sempre na qualidade, do conteúdo que você está produzindo. Só isso. E essas cartas vão ser ótimas pra próxima novidade, também, que é o novo formato dos vídeos. Até então, todos os vídeos estavam sendo feitos em HD, 1280x720, mas isso vai mudar. E todas as imagens do YouTube, também, sabe aquelas imagens pequenininhas, que ficam de capa dos vídeos? Aquelas imagens, elas tinham uma resolução muito baixa, que era essa daqui, era em SD, não dava pra ver direito o que estava escrito, em algumas imagens. E isso também vai mudar. Eu descobri que o YouTube tem suporte pra essa resolução aqui, que é o HD. Então, as imagens dos thumbnails vão ficar em 1280x720. Então, se você assistir na televisão, vai ficar com qualidade bem melhor. E os vídeos que eu subi pro YouTube vão ser nessa resolução. Kung Fu HD. Então, tem uma resolução bem maior e vocês vão conseguir ver todos os gráficos do jogo, todos os detalhes, e vai ficar bem mais divertido pra assistir na TV ou em monitores grandes. Enfim, qualquer tela grande vai ficar melhor de ver os vídeos. Além dessas novidades, o que vai mudar nas redes sociais? Primeiro, a primeira rede social, lógico, é o YouTube. Eu vou continuar fazendo os gameplays e tutoriais. Eu vou fazer mais cobertura de eventos. E eu já tô falando que eu vou começar esse vlog, e eu realmente vou começar ele. Eu só tô pensando no formato dele ainda. Mas eu já pensei no nome. O nome vai ser Pô Nepô. Porque é meio que brincando com ideia, as minhas ideias e as ideias das outras pessoas. Então, no Facebook, vai ser mais questão de posts diários. Eu vou divulgar as novidades, porque é muito mais rápido do que criar um vídeo divulgando. Então, primeiro eu vou divulgar no Facebook, e depois talvez eu faça um vídeo sobre o que eu publiquei no Facebook. E também pra tirar dúvida das pessoas. Vocês podem me mandar mensagem pelo Facebook, do canal do Nepô, que eu vou responder de boa. Todos os links das redes sociais estarão na caixa de descrição ou aqui mesmo, no próprio vídeo. A próxima é o Twitter, lógico. Aqui vai ser mais posts aleatórios, coisas que eu tô fazendo no dia a dia. E, é claro, xingar muito no Twitter. Quem nunca fez isso, né? E, por último, tem o Twitch, que eu vou continuar fazendo as lives, tentar fazer com mais frequência. Algumas entrevistas ao vivo, pra depois exportar isso pro YouTube. e, é claro, alguns eventos ao vivo. Então, se rolar algum Fireside, eu posso, tipo, tentar fazer um Twitch, uma live, lá no evento, pra vocês verem o que que tá acontecendo e como é que foi. Então, só queria realmente dizer muito, muito obrigado a todos vocês que aguentaram aí os altos e baixos do canal. Tem várias pessoas que estão desde o início do canal, quando eu recebi a primeira mensagem de, tipo, Nepô, sou seu fã. Sabe? Foi surreal. E foi muito divertido. E ele acompanha o canal até hoje, vive mandando mensagem. E essa criação da comunidade tá sendo muito, muito divertida. E todos vocês são incríveis, os comentários... Cara, eu não tive... Eu tive, tipo, dois trolls no YouTube até hoje. Em um ano de canal, eu só tive duas pessoas que, tipo, publicaram comentários negativos nos vídeos. Isso diz alguma coisa do canal, sabe? Então, tá sendo muito legal fazer esse conteúdo pra vocês. Eu sei que eu poderia postar muito mais gameplays e vídeos sobre Hearthstone. Eu juro que eu tô tentando o máximo que eu consigo. E, ao longo da semana, tem a entrevista do Igor OTV que a gente fez e ele vai publicar, acho que, na segunda-feira. Amanhã tem a entrevista do Paulo Vitor, do Magic. E também tem um podcast que deve subir nesse final de semana. Então, tem várias coisas que foram produzidas, mas ainda não foram pro ar. Então, os vídeos de gameplay e os intelectos arcanos e as teorias de decks e tudo isso estão por vir. E vocês vão gostar bastante do conteúdo, tenho certeza. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho